E aí galera, beleza? Agora vocês vão curtir o terceiro e o último vídeo da 7 Andres dos Fortes 2022 na cidade de Tailândia, que é do ponto, do último ponto de apoio até a chegada, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado aí, acompanhem o canal, eu procurei, tipo assim, filmar, claro que eu fui mais para blogueirar, como diz o outro, eu filmei, sempre as pessoas estavam mais por perto, né? Pelo menos que ficaram um pouco atrás, outras adiantaram, então é isso aí, abraço a todos, valeu, muito obrigado, Yuri Backshop aí sempre presente, valeu, Deus abençoe a casa em vocês, brigadão aí, até 2023. E aí Maria, o que é que você fala da sua adversária que está lá atrás? Eu estou correndo do sol. Do sol, né? Eu é. Então tu vai correr o dia todo? Não, eu vou correr para chegar lá e estar na sonda. Tá aí o netinho? E aí, chefia, olha aí, dá um alôzinho aí, dá uma moral aí, é. O pai do Rafael, o dono da Yuri aí, pedalando, um caba novo daquele, a gente pedala aí, ó. Seu Raimundo dando um show aí, ó. Olha aí, Rafael, teu pai aqui, ó. Olha o óculos, caiu o óculos, caiu o óculos. Caiu o óculos ali. Teu pai está aqui, ó, dando um show, Rafael. E tu está aí escorado em uma cama. Olha aí, ó, dando um show aí, ó. Seu Raimundo, seu Raimundo, não é seu nome? Ah, o donato. Ah, o donato. Ah, o seu donato. Agora, olha aí, Rafael, está aqui, ó, botando para lá. Daqui a pouco você dá um banho de garapé. É. Bora lá. Olha aí, seu donato. É esse irmão aí, né? Ah, tá. Vem, vem, vem. Está filmando o urso, vai, arrocha. Ih, tchau. Ah, tá, é, tá, é, tá. Ó. Ai, ai. O mercado é doido. Ai, o urilão. Isso. Ei, não, não pega por lá, não. Pega por lá, não pega. Ai, que anjo. Olha, pega por lá, não pega por lá. Aqui, igual embaçou. Ei, deixa eu botar pra lá. Oi? Deixa eu botar pra lá. Vai, deixa eu botar pra lá. Valei, obrigado aí, viu aí. Oi? Sacara pesa. Oi? Sacara pesa. Ih, não é não. É pesado, é? Elega a bicicleta. Elega. Puxa minha baixa aqui. Não, não vai lá. Puxa minha baixa aqui, viu? Ah. Ah, é, não é não. Mamãe, aí eu sou. Ei, moço, aí não. Aí, aí tu vai botar a relação pra ir pro pau, pô. Vamos falar com o outro. Ah, me ajuda aqui, joão. Me ajuda também, ó. Vai, vai. Levanta as calças, vai. Vai, vai. Vai, levanta as calças, negão. Ai, tu vai. Oh. Levanta as calças, vai. Vai. Olha aí, ó. Cuidado pra não moer a caixa de som aí, velho. Viu? Senão vai lá pro pau. Eita, aqui atorou foi tudo aqui mesmo. Calma que tem uma bota. Calma. Vai, vai, vai. Valeu, brigadão, velho. Quem trouxe a minha baixa, brigadão aí, viu? Dois reais, viu? Dois reais? Levanta as calças, vai. Eita, papai, olha pra isso. Eita, papai, olha pra isso. Bora. Eita, olha. Tá passando caranguejo aqui. Ó, o cara da CIDERREA foi embora, ó. É, o cara da CIDERREA foi embora, só a hora. Vai dar no turno na área aí, ó. É. O cara da CIDERREA vai voltar aqui no fundo, viu? Vai pegar aqui pra mim filmar mais lá. e garapé a sul, bahia, oh, para bahia é minha terra, aí eu confundi tudo agora aqui está o marido que a quiaba está aqui no canal pedalando galera da pedal do turno, de garapé a sul participando aqui da sétima trilha do sorte e não empurra bike básico aqui aí galerinha A bicicleta sobe. Olha aí, ela não afunda. E aí, amigo, tá gostando da trilha? Tá tudo certo, né? Amiga, me espera. Olha a ladeira lá, ó. Pera aí, amiga, a bicicleta não afunda. Ela não sabe esse grau. Ela não afunda, não, a bicicleta. Aí, ó, pra andar. Ó, a princesa, a princesa foi banhar. Tá tudo certo? Olha lá, ó. A trilha do sorte é esse aqui, ó. Olha aí, ó. Esse aqui que é a trilha do sorte. Olha, olha. Agora vai. O amor da mãe dele. Olha a princesa. Olha aí, Nilde. Deixa pra chorar na revisão, Nilde. Paguei R$150 ontem. Pois é, mãe, a mais R$150, viu? Olha lá. E ó, a brutona, a brutona voltou. Vai só pegar o dinheiro no desafio da bruta. Amigo, o patrão tá me prometendo. É, olha aí, ó. Vai só pegar o terror, ó. Olha aqui, galera, ó. O bagulho aqui é louco, ó, meu amigo aí, ó. O melhorzinho do Pará. Ódio. Olha a puta suspensa da melhor do Pará ali. É, ali, a melhor do Pará. Pera aí, amiga. A puta suspensa da melhor do Pará. Tá entendendo? Olha aí, ó. Vai buscar o pódio maravilhoso. Aí, ó. Gente de Deus, sangue de Cristo. Aqui, ó. Meu Deus do céu, a melhor parte da trilha é essa. Lá vou na... Lá vou na... Lá vou na ver, amiga. Lá vou na ver, amiga. Lá vou na ver, amiga. Lá vou na ver... Lá vou na ver, amiga. Lá vou na ver. É nóis! É nóis! Lá vou na turno! Se preparando, se preparando para ir para picos aí ó, treino de força e se divertindo Ele vai firme aí ó Vamos lá gente americano, tá pegando? O celular desse tamanho é porque não pegava né, vamos lá Vamos lá Lá pelo fundo, esse cara na vaquejada né Vem Carlinho, perdeu para o Miro foi? Perdeu para o Miro Do jeito que chegou aí, bateu e veio embora para ninguém Mas bateu e veio embora para os caras Agora meu irmão, terceiro lugar, o cara que tem a força meu irmão Quem levou do terceiro lugar foi meu gole, trapo! Olha, os caras estão competindo Alô Vino, alô Vino, vem aqui Olha o sineto batendo, vem embora o sineto Vem, viu? Vários esportes, natação e também tem a Federação paraíso E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui nós postamos os vídeos sobre o vídeo de motivacional, um monte de situação. Tem aqui do Pai Kiki, André N. Fontana, que é o vídeo que eu gosto da CTAH Brasil. Tchau, tchau.